Olá, seja bem-vindo ao curso de vírus voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para mais uma de nossas aulas do curso de vírus voltado ao Enem e a aula de agora é sobre a origem dos vírus. É interessante que quando analisamos a origem dos vírus, poderíamos imaginar que eles, sendo formas tão simples de vida, teriam sido os primeiros seres a surgirem na Terra, certo? Contudo, sabemos que os vírus são totalmente dependentes de uma célula, já que são parasitas intracelulares obrigatórios, a qual invadem e passam a controlar em seu próprio benefício. Desta forma, fica difícil supor que os vírus teriam surgido antes das células hospedeiras. Mas então, diversos são os processos responsáveis por gerar variabilidade genética dentro de uma população viral. Entre tais processos estão as mutações, as recombinações, reações genéticas, co-infecções, dentre vários outros processos. Esses processos são capazes de causar essa tão grande variabilidade viral que tem-se hoje. A fidelidade e a frequência dos processos de replicação, as taxas de ocorrência de co-infecção, o modo de transmissão, o tamanho e a estrutura da população virais e hospedeiras são fatores que influenciam a geração da variabilidade genética viral. Então, todo esse processo influencia na variabilidade da genética viral. Então, quando os vírus se reproduzem no interior de uma célula, o material genético viral pode sofrer mutações, originando uma grande diversidade genética a partir de um único tipo de vírus. Nesse exemplo, a gente tem um vírus que dá origem a mais cinco aqui. Dando só um exemplo básico, que pode ser mais ou menos, apenas para vocês observarem. Então, um dá para fazer origem de vários. O vírus de RNA, que dependem das enzimas RNA polimerase ou transcriptase reversa para se replicar, apresenta uma taxa de mutação mais elevada, se comparando com o vírus de DNA. Então, os vírus de RNA têm uma taxa muito maior do que os vírus de DNA. Então, a partir desses conhecimentos, a gente pode analisar que uma das hipóteses sobre a origem dos vírus propõe-se que seu material genético seja derivado de pequenos fragmentos do material genético de células e que esses fragmentos mantiveram algum tipo de existência autônoma dentro da célula. Por seleção natural, esses fragmentos evoluíram para um tipo totalmente diferente de elemento genético, que é o caso do vírus. E essa teoria, pessoal, lembra nas aulas passadas que os vírus, eles se aclopam numa forma de quê? De chave fechadura, em apenas células específicas. Então, isso quer dizer que pode-se dizer que essa hipótese está correta quando nós falamos que nós falamos e nós também dizemos que apenas um vírus que saiu, que é uma parte daquela célula no fator de evolução, pode dar origem, saiu da origem daquela célula. Então, por isso, ele tem essa ferramenta de chave fechadura. Então, a gente, dessa forma que os vírus infectam o nosso organismo, porque eles infectam o nosso organismo, um exemplo do bacteriofago, ele injeta seu material genético dentro da bactéria, o material genético, ele se multiplica e começa a produção de proteínas virais, o material genético depois reúne a proteína constituída em novos bacteriofagos, no caso de bacteriofagos, ou no caso de vírus, outros vírus. E a bactéria, no caso de bacteriofagos, se rompe e libera novos vírus, o que darão continuidade ao ciclo, conhecido como ciclo lítico, ou assim em diante. E dessa forma que os vírus infectam o nosso organismo. É bom a gente parar para analisar e perceber que eles necessitam de uma célula hospedeira para sobreviver, por isso ainda há muita discussão para saber se os vírus são seres vivos, ok? E, além disso, por que que eles, de onde eles surgiram e como eles surgiram? Porque, como eles são mais simples, dá aquela ideia, conforme a gente falou, que eles podem ter surgido antes, primeiro, das células. Porém, eles precisam de uma célula para quê? Para se reproduzir, para se multiplicar. Então, essa teoria acaba sendo parada para pensar a partir deste ponto. E tudo isso ocorre porque tais enzimas não são capazes de corrigir os erros provocados no decorrer da replicação. Por isso, ocorre todo esse processo de mutação que nós falamos tanto, ok? E o vírus de DNA, que usam a máquina enzimática celular, apresentam taxas reduzidas de mutações genéticas, pois utilizam enzimas celulares que possuem a habilidade de reparar os erros gerados durante a síntese de DNA, assim tendo uma diversidade genética biológica bem menor. E é bom falar, pessoal, que os vírus é um caso raramente bastante interessante. Por quê? Porque eles são sistemas biomoleculares parasíticos obrigatórios, dependem necessariamente das células ou de outros vírus que dependem de células para que possam completar seus ciclos replicativos e desta maneira evoluir. E assim, por cerca de 100 anos, a comunidade científica tem repetitivamente mudado a sua opinião coletiva sobre o que os vírus são. Primeiro vistos como venenos, depois como forma de vida, em seguida como produtos químicos biológicos. Vírus hoje são considerados como estando em uma área cinzenta entre o vivo e o não vivo. Ele não pode se reproduzir por conta própria, mas pode fazê-lo em células vivas verdadeiramente e também pode afetar o comportamento dos seus hospiteiros profundamente. Então, a partir desse conhecimento, a gente pode ter as hipóteses da origem dos vírus. Ok? Então, portanto, os vírus necessariamente têm uma longa histórica de coevolução com os seres vivos, tornando o desvendamento da sua origem muito mais complicado do que a gente possa imaginar, que remota muito provavelmente aos primeiros sistemas protocelulares, que exibem uma organização genômica mais pronunciada, gente. Então, a partir disso existem três hipóteses sobre a origem dos vírus. A primeira hipótese é a hipótese progressiva ou do escape, que a ideia aqui dessa hipótese é que os vírus teriam surgido, gente, a partir de um elemento genético que teria ganho a habilidade de se mover entre as células. A segunda hipótese é a hipótese regressiva ou da redução. Nessa perspectiva, os vírus seriam restos de organismos celulares. Na terceira hipótese, dos vírus primeiros. De acordo com essa hipótese, os vírus teriam originado-se antes das primeiras células, tendo a partir da origem delas coevoluído com o seu hospedeiro celular, só então tornando-se, assim, os parasitas dessas mesmas células. Mas, vale lembrar que os vírus são sistemas tremendamente diversificados e essa hipótese não precisa incluir-se uma nas outras. Dessa maneira, enquanto certos tipos de vírus, como os retrovírus e o vírus de DNA mais complexo, parecem ser realmente derivados, respectivamente, de partes de genoma ou mesmo de células inteiras ou de ancestrais protocelulares das primeiras células, outros, porém, podem ter tido uma origem diferente, mais tortuosa e antiga, sendo, na realidade, resquícios de um sistema autorreplicante ainda mais primitivo do que os primeiros sistemas protocelulares, mais autônomos, ancestrais direto dos primeiras células. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a origem dos vírus. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá! Estou te aguardando para a nossa aula.